Olá, eu sou o Thierry Gamer e hoje estamos aqui para mais uma discografia, desta vez do cantor José Ribeiro. José Ribeiro faleceu em 2018, porém deixou um grande legado aqui na terra, que no caso são as suas inesquecíveis canções, e essas canções que vamos conhecer aqui no vídeo. Então por favor, eu peço que você deixe o seu like e a sua inscrição aqui no canal. E por favor, não se desinscreva do canal, sabe por quê? Porque o próximo vídeo que eu vou postar vai ser sobre o Maluco Beleza, então você já vai ter um bom motivo para ativar o sininho aqui do canal. Então vamos lá conhecer as canções do José Ribeiro, só lembrando que as músicas mais famosas do José Ribeiro foram gravadas nos anos 70. Ou seja, esse vídeo aqui é falando da discografia antiga, que vai até 82. Sem enrolação, bora começar. Se eu pudesse ter você, meu bem Em 1972, José Ribeiro gravou o seu primeiro LP, intitulado de Simplesmente José Ribeiro. E ativinha só, esse disco foi gravado na gravadora da CBS, como sempre a CBS fazendo parte aqui do canal. Nesse LP é possível encontrar um grande sucesso que muitos de vocês conhecem, que é Tive Tanta Confiança. Tive tanta esperança De ser meu o seu amor E além dessa, é possível encontrar outros sucessos, como por exemplo, Erro de Matrimônio. Fingida Tu não me amas Eu vejo agora Oração de amor Compreendi que nascerá o amor Olhamos pra frente e a oração prosseguiu O beijo Não venda teus beijos Nem trocos também Juntinhos assim Juntinhos assim Ai que bom é viver E é claro que não vai ficar de fora o maior sucesso de José Ribeiro. Eu tenho certeza que alguma vez na vida você já ouvirá essa música. Rubem os tambores A Beleza da Rosa A Beleza da Rosa é uma das músicas mais belas desse país. É de longe a música mais famosa do José Ribeiro. Foi regravada por diversos cantores e é uma das músicas mais lembradas até hoje. Tenho medo Que tua beleza de rosa Se transforme no espinho Graças a essa música, o LP vendeu milhares de copas em todo o Brasil E José Ribeiro e José Ribeiro se tornou um fenômeno em todo o país. Em 1973, José Ribeiro gravou mais um LP intitulado de Meu Coração Que Não Te Esquece. Um álbum lotado de grandes sucessos. Dentre eles está obviamente a faixa título que inclusive está tocando de fundo durante todo o vídeo que é Meu Coração Que Não Te Esquece. O meu coração, porém não te esquece e por não te esquecer Além, é claro, de muitas outras, olha só Na Porta da Cozinha Entrei pela porta da sala Ela chegou pela cozinha Canção dos Namorados Quando eu ouço a canção dos namorados Fico calado esperando alguém dizer Um amor vai, outro vem Um amor se vai, logo o outro vem A maior saudade minha Que saudade, que saudade, que saudade do meu grande amor A última noite de uma paixão Que noite é essa amor, eu não consigo mais dormir Pensando em Marisa Como vocês viram, tem muita canção famosa nesse disco aí Inclusive o disco foi produzido pelo Renato Barros Vendeu milhares de cópias em todo o Brasil E se tornou até hoje um dos discos mais conhecidos de José Ribeiro Em 1974, José Ribeiro gravou o Ex-LP E não tem nome, é só José Ribeiro mesmo E aliás, tem uma bela capa, né? Olha só pros detalhes E Ex-LP se destacou bastante com uma música que muitos conhecem Que é Sueli Outra bastante conhecida desse disco é Um coração não é brinquedo Um coração não é brinquedo Que a gente brinca e deixa pra lá Além dessas duas músicas, é possível encontrar outras canções também Como por exemplo, O Amor Existe Nenhum Minuto a Mais Aqui Estou Eu O disco repete o mesmo sucesso dos discos anteriores E vende milhares de cópias em todo o Brasil Em 1975, é lançado pela CBS O álbum intitulado De Sempre na Lembrança O disco não vendeu assim tanto como os anteriores Mas aí tem uma música que acho que é bastante conhecida Ou melhor, nem tanto, né? Alguns conhecem, outros não Que é Sandra Sandra, eu te amo demais Além de Sandra, não teve outra música assim que se destacou bastante nesse disco Mesmo assim, eu vou falar assim de duas músicas que eu acho que vale a pena citar Que é Mensagem ao Mundo O mundo não é o que se reclama Segue uma voz e dê pra quem ama E por isso eu canto Olha, eu não sei dizer exatamente assim se esse IPV deu tanto como os anteriores Se eu fosse dessa época, acho que até que eu poderia saber, né? Mas como eu nasci em 2003, então não tem como saber Em 1976, o José Ribeiro saiu da gravadora da CBS E entrou na gravadora da Polidore Na Polidore, ele gravou um LP intitulado de Lágrimas de Amor Que teve o maior destaque com a própria música Lágrimas de Amor Pois é, essa é a única música desse IPI que é conhecida Pra você ter uma noção, a maioria das músicas desse IPI não tá aqui no YouTube E aí fica difícil, né? Em 1977, o José Ribeiro, ele permanece na Polidore E grava o LP intitulado de O Sonhador Tem uma música aí nesse disco que eu acho que vale a pena ser destacada Que é a música É Bom Ser Bom Outra que vale a pena ser destacada aqui no vídeo É uma regravação de uma música do Roberto Carlos É a música A Garota do Baile Aliás, eu gostei da capa do disco, hein? Muito boa Em 1978, o cantor José Ribeiro voltou para a gravadora da CBS E gravou neste ano um LP intitulado de Com Amor Neste ano é possível encontrar várias músicas como Olhos Negros Aqueles seus olhos negros me lembram coisas que o tempo traz Aqueles momentos nossos Perdoa o amor Perdoa o amor, perdoa o amor Eu confesso que errei, fui culpado Noite de solidão Infinita paixão O disco pode não ter dado tão certo em questão de vendas Mas em questão de sonoridade tá perfeito Em 1980 é lançado pela CBS mais um álbum de José Ribeiro Intitulado de Um Par de Alianças A música mais conhecida desse disco é sem dúvidas a faixa título Um Par de Alianças Comprei um par de alianças Feliz na igreja com ela Outra música que dá pra se destacar é Tanto Amor em Mim Só você não vê este amor em mim Não há muito pra se falar sobre esse disco É um LP comum, não tem nada de mais Em 1981, José Ribeiro grava Mais Um Ano de Saudade Aqui não há nenhum grande sucesso Mas mesmo assim daria pra se dar a faixa título Mais Um Ano de Saudade Mais Um Ano de Casados E estamos separados Nem eu mesmo sei E esse foi o último LP de José Ribeiro gravado na CBS Em 1982 o José Ribeiro saiu da CBS e entrou na gravadora da Copacabana Lá ele gravou um LP intitulado de Nosso Amor Ainda Existe Aqui neste LP é possível encontrar uma música que muitos conhecem Um dos maiores sucessos do José Ribeiro que é apenas um trago Que muitos conhecem como Bom Dia Meu Amor Essa música além de boa é engraçada demais Quando o José Ribeiro estava vivo ele sempre cantava essa música aí no show Se a música foi sucesso eu creio que o disco também foi Ou talvez não Então galera eu tive que falar do disco que vai até 1982 Porque os outros discos dos anos 80 não tem as músicas no YouTube Além de ninguém ter postado a gravadora não disponibilizou as músicas nas plataformas digitais Enfim espero que vocês tenham gostado mesmo assim Se você gostou deixa o seu like agora nesse exato momento E se inscreva para não perder os próximos vídeos Então eu já vou indo Fui!